Não é fácil controlar os sentimentos, as emoções, entender que em cima desse palco eu posso transformar vidas, com a ajuda de Deus. Essa é a minha das maiores realizações e por ela eu me morro. Quanta saudade eu tava de vocês. Fiquem à vontade aqui comigo. A varanda do Luan é nossa. Fiquem à vontade.